Jornal da Manhã, Jornal da Manhã, edição local. Informação, opinião, prestação de serviço, a vida da cidade, o mundo em notícia. Sorocaba, Votorantim e região, ouvem o Jornal da Manhã, o Jornal dos Bem Informados. Sete horas e dois minutos, bom dia Sorocaba, Votorantim, muito bom dia região. Estamos iniciando mais um Jornal da Manhã da Jovem Fã Sorocaba, edição desta sexta-feira, vinte e dois de outubro de dois mil e vinte e um. O Jornal da Manhã tem produção de toda a equipe de jornalismo desta emissora. Informação, utilidade pública e prestação de serviço pra você. E estas são as manchetes do Jornal da Manhã de hoje. Comissão da Câmara aprova PEC dos precatórios e muda teto de gasto. Após ameaça ao teto, quatro secretários de Guedes pedem demissão. Greve dos caminhoneiros é mantida para primeiro de novembro, mesmo após auxílio diesel. Sorocaba recebe notificação de mais quatorze casos confirmados da covid-dezenove e nenhum óbito nesta quinta-feira. Secretaria de Saúde registra apenas um leito covid ocupado em hospitais de Votorantim. Sorocaba aplica hoje segunda dose da Pfizer em pessoas que tomaram a primeira até trinta de agosto. Adolescentes de dezessete anos são detidas por suspeita de tráfico de drogas no Jardim Hungarês. Acompanhe agora as manchetes de alguns dos principais jornais do país.